Bom gente, é daqui que a gente vai começar o nosso vídeo. Isso aqui é o Marco Zebra de Pernambuco. E onde se medem todas as distâncias do estado de Pernambuco. Dá pra ver aí, quilômetro zero. E aí, a gente vai fazer um vídeo hoje sobre a inscrição que Rugendas deu a Pernambuco. Isso aqui, pra vocês terem ideia, é o Marco Zebra. Hoje estão até montando uma estrutura de metal. Vou bater aqui na frente pra mostrar pra vocês onde é os arrecifes. Mas a gente vai fazer uma breve leitura de Rugendas. Tá certo como é que Rugendas descreve o estado de Pernambuco. Tá aí o Recife, a placa do Recife, pra quem quiser ver. E aqui, mais na frente, a gente vai chegando na vista dos arrecifes. Então, o Recife começou aqui, tá certo? O Recife começou nesse local. Isso aqui era o porto do Recife. Mais na frente, a gente vai mostrar, em breve, pra vocês, são os arrecifes, é um quebra-mar. Foi construído uma muralha sobre os arrecifes. E aí, a gente pode ver daqui, ó. O porto todo. O porto, ele... Ele vai mostrar, ainda hoje, tem as pessoas com os barcos, ó. Tá certo? Porque eles transportam as pessoas de um lado a outro dos arrecifes. E Rugendas começou por aqui, né? Então, eu vou fazer uma breve descrição, tentar ler, ao mesmo tempo que eu falo, eu mostro pra vocês, o que ele fala sobre Pernambuco. Vamos lá. Enquanto eu vou fazendo... Enquanto eu vou fazendo as filmagens, eu vou tentando ler pra vocês, tá bom? Pernambuco. Embora essa capital tenha o nome da província, ela compreende, na realidade, duas cidades. Olinda e Santo Antônio do Recife. Olinda, a verdadeira capital, e a mais antiga, se deu, assim, uma pequena colina que se estende em direção ao sul, pra lá. Só pra vocês terem ideia do que eu tô falando, Olinda fica pra aquela direção. Mas hoje a gente vai fazer um vídeo de Recife. Então, vamos lá. Através de uma faixa estreita, de parte arenosa e em parte rochosa. Ele tava se referindo a esse lugar que eu tô, ó. Tá certo? Isso aqui era como se fosse uma península que vinha lá de Olinda pra cá. E, com o tempo, a gente vai mostrar mais detalhes dessa península. Mas o que ele tá falando é isso aqui, ó. Essa faixa arenosa e de terra era essa, aqui. Ela, como se fosse uma península que vinha lá de Olinda pra cá, né? A extremidade meridional alarga-se e nela se assenta a cidade do Recife, onde estamos. Em frente a um cabo arenoso disposto de norte a sul. Encontra-se a parte da cidade chamada de Santo Antônio. Bom, é pra lá que a gente vai, né? Então, essa parte aqui, como eu falei, é onde o Recife começou. Em frente aos arrecifes, em frente ao porto, né? E aqui a gente vai mostrar que vai em direção a Santo Antônio. Santo Antônio é a antiga cidade maurícia. Foi construída por Maurício de Nassau, tá? E, na verdade, na época só existia o Recife, na época de Maurício de Nassau. Ele é que construiu a cidade de Maurício, que a gente vai mostrar agora. Então, ó, a gente vai mostrar, a gente vai sair daqui. Vou mostrar alguns edifícios do Recife Antigo. E aí a gente vai dar uma caminhada até Santo Antônio do Recife, que era a antiga Maurícia, que foi construída por Maurício de Nassau. Porque aqui, eu já tava ficando numa cidade pequena, vocês vão ver. Daqui onde eu tô, a gente vai atravessar algum pedaço e já chega a ponte de novo. Ou seja, era uma faixa estreita de terra, que não dava pra construir tanta coisa. Então, ele acabou construindo uma cidade do outro lado do rio. Vamos lá em direção a Maurícia, que foi a cidade construída por Maurício de Nassau. Tá certo? Vamos fazer. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui alguns prédios. Hoje vai ter show musical. Vamos preparando as bandas. Pra vocês verem. Preparando algum show. Vai ter mais tarde. Tudo bem. Os prédios do Recife. Isso aqui é o Recife. O Recife original. A gente tá indo pra... O lugar onde foi a construção de Maurício de Nassau. A cidade de Maurícia. Não é? Não vocês vão ver. É pertinho. Mas o Recife mesmo era como se fosse uma península estreita. Hoje tá tendo até uma feirinha. E aí um pouco de freio. Pra quem quiser ver. E aí um pouco de freio. Bom, vamos lá Passando aqui o Passando aqui o Prevo, a gente está indo Direção a Santo Antônio Santo Antônio é realmente A cidade de Maurício e Nassau Vamos lá, vocês vão ver, não é tão longe não Gostaram? É muito bom Música Olha gente, aqui já vai acabar o Recife, o Recife original, daqui de onde a gente vai chegar agora, já não existia mais Recife, era apenas essa faixa de 500 metros de um lado para o outro que eu atravessei, aí aqui a gente já encontra o rio, e o rio Capibaribe, que eu vou mostrar para vocês, e também do outro lado da ponte já começava Maurícia, que era a cidade fundada por Maurício e Nassau. Essa não é a primeira ponte, a primeira ponte eu vou mostrar para vocês, é do outro lado. A primeira ponte do Brasil, é aquela ali, do outro lado, a gente ainda vai fazer vídeo sobre ela, mas por enquanto eu vou mostrar a cidade de Maurícia, Vista, Dela perspectiva de quem estava no Recife, antigamente você não podia fazer como eu estou fazendo aqui, não existiam essas pontes, isso aqui é o rio Capibaribe, e aí a única opção que existia era você pegar uma barcaça, pegar um bote e atravessar para a ilha de Antônio Vaz na época, depois virou Maurissópolis, cidade de Maurícia, e depois recebeu o nome de bairro de Santo Antônio. Então a gente está atravessando aqui o rio Capibaribe, mostrar o rio Capibaribe visto de outra perspectiva. E aí a gente vai chegar. Já já olha. Engraçado, não é que eu costumo tomar o carro quando atravessa essa ponte. Hoje não é uma ponte que a maioria dos recifenses, eles precisem tomar. O centro econômico da cidade foi deslocado para outros bairros, outros locais. Então essa ponte aqui é utilizada principalmente para as travessias de carro. Mas assim, atravessar a pedra nem sempre é uma rota, uma rota muito usual. Está ali, aquele prédio amarelo lá no fundo. Maurício Nassau mandou construir o Palácio de Friburgo. Era aqui na ponta, ele queria estar perto do porto. Então assim, aquele prédio amarelo lá, ele se instalou ali, né? Prédio amarelo. E aí ele atravessava a ponte... Ponte não, desculpe. Ele atravessava o rio, partindo dessa casa amarela, ele pegava uma barcaça, atravessava o rio e estava lá junto com o porto, que era o centro neuvrágico de Pernambuco. Onde as coisas aconteciam, onde estava o movimento porto, movimento comercial, as entradas, as saídas de açúcar. E o governador Maurício Nassau, na época, ele queria estar perto dessa movimentação, dessa fiscalização, dessa alfândega, né? Para poder fiscalizar tudo. Então, o trajeto que eu estou fazendo aqui a pé, ele tinha que fazer várias vezes de barco. Ou então, depois que ele mandou construir a outra ponte, a primeira ponte do Recife, que a gente vai passar por ela, né? Então, ele poderia, eventualmente, ir de cavalo. Mas não tem essa facilidade que a gente está vendo hoje aqui. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente está no bairro de Santo Antônio, que Rujendas falou ainda agora. Não é a vila de Santo Antônio do Recife, era aqui. Vou fazer uma imagem. Ainda hoje existem alguns prédios antigos. Já foi muito descaracterizada, mas existem alguns prédios. Eu vou mostrar para vocês. Uns prédios sendo reformados. Olha o rio Caparibe. Bom, então, só peguem a ideia de novo. Aqui é o bairro de Santo Antônio, antiga cidade de Maurício. A gente ia atravessar a ponte. E lá do outro lado era o Recife. Isso aqui são os mangues, os manguesais. A gente vai fazer a volta hoje. A gente saiu do marco zero. Vamos fazer a volta, passando pela antiga cidade de Maurício. E vamos agora tomar a ponte. Vamos tomar a ponte já, já, em breve. A outra ponte, para a gente voltar para o Recife. Recife raiz. O Recife como ele começou. Na época, isso aqui já era considerado uma outra cidade. Esse bairro de Santo Antônio. Depois, se expandiu. Virou um bairro. O bairro de Santo Antônio. Aqui é para, eventualmente, alguma pessoa que precise ir no rio. Descer. Fazer alguma atividade, péssica de alguma coisa. E agora a gente vai tomar. A gente vai fazer a volta. A gente vai por outra ponta. A gente vai fazer o círculo, digamos assim. Pessoal, ainda hoje, ó. Correto de pesca. Agora a gente esteja no centro. Nessa ponta, ainda vou fazer vídeo sobre ela. Mas, por enquanto... Só estou mostrando rapidamente. E aí a gente está chegando aqui, ó. No rio Capibaribe. De novo. Agora pela outra ponte. Ó, a gente veio daquela ponte. Estamos nessa outra ponte aqui. Essa ponte recebeu... Essa aqui foi a primeira ponte do Brasil. Né? Lógico que ela não era desse jeito aqui de concreto. Na época ela foi feita de madeira. Mas essa ponte atual que eu estou passando agora. Ela foi construída em cima. No lugar daquela antiga ponte de madeira. Então a gente está caminhando sobre o lugar que existiu. A primeira ponte. Muito bonito tem... Fazer uma imagem do rio aqui, ó. Mais perto. Aí a gente visitou o bairro de Santo Antônio. Antiga cidade de Maurícia. Por uma ponte. E estamos indo em direção ao Recife. E pela ponte Maurício Nassau. Só para vocês terem ideia. A prefeitura colocou alguns poetas. Estátuas de antigos poetas aqui de Pernambuco. Na beira do rio, ó. Esse aqui é Joaquim Cardoso. A placa está bem... Desteriola... 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 Mas dá para ver aqui que... Aí olha. Um barquinho. E aí, ó. Imagens do rio aqui. Junto. E... Joaquim Cardoso. Poeta Joaquim Cardoso. Eu vou até conhecer a poesia dele. Para a gente fazer alguma poesia. Já que... É uma das propostas do canal. Sabe? É poesia também. Então a gente está indo agora... Pelo outro... Lado da ponte. E eu estou escutando... O maracatu. Que também... É uma das expressões... É... Uma das expressões artísticas de Pernambuco. Vamos voltar por lá. Vamos escutar. Vamos seguir. Vamos seguir... Vamos seguir... A zoada do... Dos tambores. É... Parou. Parou, mas eu vou por lá. Está acontecendo a casa cor aqui. Eu fui pessoalmente. Quem for... Quem quiser ver belas... Belos projetos de arquitetura. Está acontecendo aqui no... No antigo edifício... Chanteclair. Não é? Muito bonitas... Os projetos arquitetônicos. E vamos de novo. Seguindo. Vamos. Para antes... Para estar com as pessoas... Para fabricación... Para estar com as empresas... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui a gente está nos Vendo os antigos casarões Do bairro do Recife Voltamos ao Recife Graças a Deus Estão restaurando Que virou um polo de tecnologia Esse salo aqui não precisa Pagar tanto imposto E foi uma maneira que encontraram De fazer com que Esses antigos casarões Tomassem Vida de novo Fossem habitados Eu vou seguindo aqui o som Do maracatu que para ensaio O carnaval já começou Afinal de contas Os ensaios do maracatu Do maracatu Do frevo Vocês estão vendo E aí Vamos escutando Aqui e seguindo Está por ali Isso aqui Em uma época Cada casa dessa Tinha virado Um prostíbulo Aqui foi a zona A zona do baixo Melendrist Depois do tempo Os tempos de glória E aí Maracatu Maracatu ensaiando Vamos acompanhar um pouquinho Um prostíbulo Um prostíbulo Aí faz Esquerra Aí faz Esquerra Aí faz Segura Aí faz Esquerra Aí faz Esquerra É É É É É É É Você está Tem Trabalho E aí Continuar nosso vlog E a gente agora vai em busca Do marco zero de novo Fizemos a volta Saindo Do Recife Pegando a ideia de Rujindas Como começou Tentei aqui ler o livro Ao mesmo tempo que andava Não deu Vlog iniciando Tem que estar conversando agora Mas assim Vamos se adaptar Para ver se a gente faz uma sonora E aí Olha o som No fundo O som Dos maracatus sagrados A parte mais isolada Já não é Já não é Fiz uma volta Fiz uma volta Pelo bairro Do Recife E o bairro De Santo Antônio Vou tentar chegar Ao bairro do Recife Ao ponto que nós partimos Antes dos 30 minutos Estou quase correndo aqui Mas vamos ver se dá para chegar E aí E aí E aí Vamos lá, está bem pertinho de completar 30 minutos de vlog E o objetivo é chegar lá, exatamente no marco zero E onde eu saí Até sem querer, parece que eu vou conseguir completar o percurso em 30 minutos Bom, está aqui quase chegando Acho que vai ficar travado, cravado Nos 30 minutos Está aqui O marco zero De novo, dando a gente saindo inicialmente E está aqui O fim do nosso vlog de hoje Grande abraço para vocês que estão nos assistindo E eu só vou pedir que se vocês puderem compartilhar e dê like Porque foi uma bela caminhada Tchau, tchau gente, até mais